Equipes de edição, sistema de recepção via satélite, jornalismo, tecnologia de retransmissão e de vídeo. Tudo isso faz parte do que você vai conhecer ao visitar a TV Alterosa. Como fizeram os alunos da Escola da Comunidade Catanduvas de Varginha. O projeto Apareça na TV quer que você conheça e participe do mundo da televisão. TV Alterosa. É Minas inteira na TV. É Minas inteira na TV.